Seja bem-vindos ao canal Saúde na Natureza. A natureza nos oferece uma riqueza maravilhosa para a cura do nosso corpo. Aqui no canal vamos aprender sobre cada uma dessas riquezas chamadas plantas medicinais. Agradeço o seu curtir e a sua inscrição. Vamos ao vídeo. Bisnaga ou Visnaga Seu nome científico é Amivisnaga sim. A bisnaga, Amivisnaga. Dalkus visnaga, também recebe outros nomes populares como bisnaga das searas funcho silvestre, nichos de perdiz, paliteira e erva de bispo. É uma planta nativa da África do Norte, mas também cresce nativamente no Oriente Médio e no Mediterrâneo. É uma planta que se multiplica por sementes e seus frutos são colhidos no final do verão. A bisnaga é usada medicinalmente e também na culinária. Há séculos essa planta tem sido usada para aliviar a dor causada por cálculos renais. Benefícios da bisnaga Excelente contra espasmos A sua ação antispasmódica sobre a musculatura bronquica foi descoberta em 1946 no Egito. Descobriram que ela tem a capacidade de relaxar os bronquíolos por até 6 horas e por esse motivo é usada para tratar asma. Pedras nos rins Quem já sentiu a dor de ter pedras nos rins relata ser uma dor insuportável e a bisnaga é uma planta com a capacidade de ajudar a tratar essa dor. Desde o antigo Egito já usavam essa planta para o alívio da dor dos cálculos renais. Isso porque essa planta consegue relaxar os músculos do ureter. Contra a asma Como já dito anteriormente, a bisnaga possui propriedades antispasmódicas e isso contribui no tratamento da asma até de crianças. Outros problemas respiratórios Além da asma, a bisnaga também é efetiva no tratamento de outras doenças do trato respiratório como bronquite, enfisema e coqueluche. Saúde circulatória Por causa de sua capacidade de relaxamento de veias e artérias, a bisnaga é utilizada para atenuar a angina, pois com o relaxamento das artérias, principalmente a coronária, melhora o fornecimento de sangue ao coração. Higiene bucal Na Espanha, os frutos da bisnaga eram usados para limpeza de dentes. Como usar a bisnaga Os frutos secos da planta são usados para fazer infusões e pós. O seu chá é usado principalmente para o alívio da asma, bronquite e pedras nos rins. Também fitoterapeutas prescrevem o pó de bisnaga para aliviar a angina.